A maior parte do planeta é coberto de água, elemento precioso e indispensável à vida. A água circula o tempo inteiro no solo, nos rios, no mar e na atmosfera. De toda a água existente na Terra, apenas 2% são água doce, a maior parte retida nas calotas polares. O aumento do consumo, aliado à ação predatória do homem nos ambientes naturais, vem tornando a água potável um recurso cada vez mais difícil de se encontrar. As florestas tropicais que ocorrem nas regiões de clima quente, chuvas intensas e frequentes, estão associadas a grandes reservas de água disponíveis para o consumo. No estado do Rio de Janeiro, Uma densa floresta pluvial tropical de encostas reveste um contínuo de montanhas, que alcançam altitudes de até 2 mil metros. Esta paisagem constitui o ecossistema da Mata Atlântica, onde se encontra uma grande variedade de espécies animais e vegetais. A Mata Atlântica acumula água da chuva, protegendo e alimentando uma das maiores riquezas desse ecossistema, os mananciais. Ao precipitar-se, a chuva é amparada pelas copas das árvores mais altas, pelos arbustos abaixo dessas árvores, e pela vegetação rasteira, composta de gramíneas e pequenas plantas. A água é acumulada pela vegetação e mantém o ciclo de vida das matas tropicais. Parte dessa água evapora antes de atingir o solo. A vegetação absorve outra parte pelas raízes, que tornam o solo poroso, facilitando a infiltração de água para o subsolo. O ambiente sempre úmido favorece a presença de musgos e líquens sobre as árvores, bem como de muitas plantas epífitas, a exemplo das bromélias. No chão destas florestas se acumulam muitas folhas, cascas e frutos em decomposição, fornecendo uma proteção especial ao terreno, além de absorver e filtrar a água. A vegetação e o tapete de material orgânico em decomposição funcionam como uma esponja, retendo grande quantidade de água da chuva que é armazenada, gradativamente, no subsolo. Dos reservatórios subterrâneos, a água brota na superfície, formando as nascentes ou óleos d'água, alimentando os rios, mesmo quando não há chuvas. Através da simulação do efeito das chuvas sobre o solo, comprovamos a importância da vegetação. Sobre o solo nu, a maior parte da água escorre superficialmente, arrastando e dissolvendo partículas, enquanto as camadas inferiores continuam secas. Na parte coberta com vegetação, o solo é protegido do impacto das gotas, predominando a infiltração e retenção de água. O relevo acidentado propicia a força das águas e o encaixoeiramento dos rios, que descem velozmente as encostas. A grota inteira está chorando de saudade, da umidade... Em todo o curso da água das montanhas, até o mar, a vegetação é fundamental para fixar e estabilizar o solo, evitando a erosão. O desmatamento pode alterar esse equilíbrio. Além de diminuir as reservas de água doce, secar os rios e intensificar os períodos de seca pode provocar súbitas inundações, especialmente nas chuvas de verão. Sem o manto florestal, intensifica-se a erosão e a instabilidade do solo. Aos poucos, terra e detritos das encostas e das próprias margens desmatadas dos rios vão se acumulando nos cursos d'água, aumentando os riscos de grandes inundações. Por isso, é que as florestas protetoras de mananciais são declaradas de preservação permanente. Conservar as últimas reservas florestais da Mata Atlântica significa garantir a disponibilidade e a qualidade de água que abastece as populações. Mata Atlântica Mata Atlântica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL